E aí moçada, aqui Marcos Oriar, começando mais um Hashtag Art, direto dos estúdios da TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos a honra, o prazer, o privilégio de conversar com o artista Ivan Guimarães. Seja bem-vindo, Ivan. Obrigado, Marcos. É um prazer, é um prazer enorme estar aqui. Tantos artistas, curadores, críticos de arte já passaram por esse programa. É um programa essencial para a arte cearense. E a Casa do Vovó Dedé é um espaço significativo para a comunidade de transformação. É um orgulho imenso. Massa, muito obrigado. Ivan, pergunta-chave, que a gente sempre começa o Hashtag Arte, e procura entender como a arte encontrou o artista e como o artista encontrou a arte. Em que momento Ivan Guimarães foi convidado pela arte? Ivan, vem ser artista. Como foi isso? Então, Marcos, é interessante. Um dia eu estava no Museu Reina Sofia, levando estudantes, e eu conversando ali com o Miró, com o Dali, e eu fiquei pensando, por que um trabalho meu não poderia vir para cá? Massa. E deu aquela explosão, eu disse, eu vou trazer um trabalho meu um dia para cá. Aí, nesse momento, deu aquela explosão de vou começar. Mas, na verdade, eu nasci entre o rio e o mar. Certo. Onde? Aracati. Aracati. É, Aracati. Uma cidade que borbulha a arte, né? Borbulha a cultura. Muito, muito. O Aracati tem essa força transformadora da arte, está nas veias dos aracatienses. Mas é interessante porque o Aracati fica entre o rio e o mar. E o rio tem aquela sinuosidade, aquela sensualidade, que instiga a gente desde criança. E o mar tem aquela potência, aquela força, aquela imaginação, como diz o Didi Uberman, enxergando aquilo que a gente não vê. E esses dois lugares foram mágicos para mim. Massa. E aí, sim. E como é que nasce esse processo artístico? Então, ali, como fabulando, eu sempre percebi, desde criança, que eu tinha uma vocação, uma missão para algo diferente. Entendi. Principalmente porque eu observava muitos detalhes, eu enxergava coisas realmente que a grande maioria não estava enxergando. E aquilo me deixava muito curioso. Então, o processo artístico começa nessa mudança de visão que a gente tem. E essa missão que é fazer arte. Como profissional de arte, então, eu demarco um espaço que, em 2017, eu me policiei e disse vou fazer arte. Vou começar. Massa. E aquilo que já estava dentro de mim... Que já vinha sendo maturado, não é? Exato. Desde a infância. Então, assim, eu já vi num processo curatorial de muitos anos, de muitas décadas, de levar pessoas para o mundo da arte, para fluir nos museus. Então, eu sentia que era o meu momento em que eu precisava deixar aquilo fluir. Certo. Então, existia um contato prévio com o mundo da arte antes do fazer artístico, propriamente dito. Que não é arte. Como é isso? Quando começou e como é esse processo de levar as pessoas? Você falou que leva as pessoas para o mundo da arte. Como é que funciona isso? Marcos, é interessante porque a gente é de uma cultura, a nossa cultura cearense, acaba que as pessoas não têm muito contato com essa arte de museu. É uma arte mais, vamos dizer, mais sistemática. Mais organizada no sentido do sistema. E essa falta de fruição da arte, do contato com a arte, isso faz com que as pessoas também não desenvolvam muito sua sensibilidade para compreender os movimentos da arte, aquilo que faz de diferença na vida das pessoas. Então, assim, ficou um colega, a gente fez um projeto, a gente apresentou a instituição, e a gente começou a levar, a partir daí, foi em 94, o Colégio Santo de Sicília. Então, a gente começou a levar jovens para um ano de preparação, e depois de um ano de preparação, história, gastronomia, arte, conhecimentos gerais, etc. Geografia, geologia. Então, a gente preparava esses estudantes e continuava preparando, um ano antes, e isso desemboca numa viagem, numa viagem cultural, que a gente faz em 30 dias, por 10, 12, 15 países, visitando os principais museus, galerias. E hoje, arte contemporânea de rua, arte que está nos muros, nas paredes. Desde que ano esse trabalho? Marcos, o projeto nasceu em 94. Que bacana. O primeiro grupo foi em 95. E agora, em 2024, a gente está levando um grupo, e aí, 30 anos depois, ainda continuando, levamos grupos. Que maravilha. Já levamos mais de mil estudantes para fazer essa fruição da arte. Que experiência maravilhosa, não é, Ivan? Então, esse trabalho com a arte, porque você falou a arte, a cultura, a gastronomia. Então, na verdade, eu acho que a gastronomia e a arte andam muito próximas, elas andam muito juntas. E aí, veio nesse trabalho da visita aos museus. E estudando arte, obviamente, para poder ensinar. E, em determinado momento, disse, bebendo daquela arte, agora eu vou colocar a minha arte para o mundo. E isso foi em 2017. Pronto. Aí tem esse recorte, que eu considero um recorte fundamental para a gente fazer... Porque o trabalho do artista acaba sendo um trabalho muito silencioso. Isso. Ele é um trabalho que exige uma certa solidão. Então, o processo do nascimento de um artista é um processo, em certa medida, solitário. Solitário, com certeza. Porque ele tem que fazer com que aquilo possa dar vazão. Aquilo possa realmente ganhar significado fora dele. Então, em 2017, eu era um marco. Então, eu comecei a fazer muitos trabalhos. Claro que eu tinha feito muitos cursos. Cursos em Florença, em outras cidades. E isso já vinha como uma espécie de preparação. Tanto para eu apresentar para as gerações mais jovens, os museus, etc., a história da arte, mas também como um processo de preparação minha, de formação pessoal. Então, mas, em 2017, eu juntei coragem, material e disse assim, vou lá. E, assim, foi impressionante porque aquilo já vinha, eu percebo, ao longo da minha vida inteira, como aquelas partes de mim já estavam borbulhando ali, já estavam presentes. Mas, quando eu me coloquei para fazer a arte, eu disse, não, eu sempre fui artista, desde criança. É, faltava materialização. Isso. Até porque esse convívio com o mundo da arte não é para todo mundo, assim, porque é necessário. Eu não falo nem em invocação, falo em sensibilidade, de ter essa atração pelo mundo da arte e ter esse olhar poético que, aparentemente, vem desde a infância, quando você fala do rio, do olhar para o rio e para o mar. Tem que haver poesia. Eu estive agora nas férias em Canoa Quebrada, em Aracati, e até ontem estava conversando com o pessoal lá no WhatsApp, e aí disse, ah, chegou de viagem, cheguei, cheguei do paraíso cearense. Aí a Débora disse, ah, chegou de Canoa, não foi, eu digo, foi, cheguei de Canoa. Porque você está de fronte para o mar e para aquelas falésias, ali é poesia pura, né? É poesia pura. Total. E o garoto que conseguia ver essa poesia desde muito pequeno tem a arte dentro de si, não tem como. É muito interessante porque nós vamos recebendo todo esse aderçamento, essas várias formas de chegar até a gente o conhecimento, a cultura, a visão de mundo. Então a gente é atravessado por tudo isso. Então é atravessado pela contemporaneidade, pelas coisas que não chegam. E é como se fosse um... você vai juntando tudo isso e chega um momento que aquilo explode. Aquilo ali parece que ganha uma profusão impressionante. A força do mar. A força do mar, exatamente. O atravessamento da força do mar. Eu sempre observava o mar, criava histórias, e eu ficava pensando, o mar, ele é uma grande fonte de inspiração, porque eu imaginava mil histórias. Eu acho que o artista também, ele precisa ter essa imaginação bastante aberta para ele ver o que tem dentro dele, para ele enxergar o mundo, enxergar as pessoas em torno dele. Então acho que a arte é um pouco isso. E saber como colocar isso para o mundo. E é evidente que a forma veio por meio da abstração. Sim. E formas sinuosas, formas que remetem, depois que a gente sabe da história, remete para esse curso do Rio e da cor. A gente é privilegiado, o nosso Ceará tem essa luz magnífica, e Aracati. A gente anda por meio daqueles casarios belíssimos. Estive lá e disse, poxa vida, eu e a Lenise, cara, que cidade linda, que cidade linda. E está aqui manifestado. E isso foi ganhando força nos museus. Mas houve algum artista nessas viagens que te inspirou a chegar nessa forma, dessa forma artística, dentro desse processo? Marcos, estar em contato com tantos artistas que constroem a história da arte e também artistas contemporâneos, acho que a gente vai bebendo um pouco de cada um. De muitos, não é? Então, para mim, a arte, ela chegou como ancestralidade. Entendi. Para mim, a arte, ela vem antes, antes mesmo de eu estar aqui. Então, eu deixo, é como se deixasse permear, deixasse atravessar realmente por essas camadas todas, desde a época das cavernas, a caverna de Lascô, que você olha aqueles bisões, aquelas figuras incríveis. Então, eu vou sentindo esse atravessamento da ancestralidade, trazendo todo esse movimento que nos dá medo, porque você traz uma herança muito grande. É muita coisa. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, me dá tranquilidade, porque eu sei que, como você falou, por exemplo, o orgânico. O orgânico, ele está muito presente no meu trabalho, porque o corpo está muito presente. Para mim, é muito importante que o corpo esteja presente. esse corpo que vai dando, traduzindo esta presença ancestral do meu trabalho. E, realmente, assim, os casarios, as calçadas, os paralepípedos, eu sou muito as falésias. Que são sinuosas, não é? E elas são, elas têm fendas. Para mim, é muito importante que a gente não deixe o trabalho fechado. Entendi. O orgânico, ele aparece como uma espécie de... É conceitual, ele permite várias leituras, várias interpretações, mas o orgânico, para mim, ele é uma passagem. Entendi. É um recorte de um processo. Sim. É um recorte de um processo. É como se ele estivesse sempre inacabado, pedindo o próximo ato, não é? Muito interessante. Muito interessante isso que você disse. E a abstração proporciona isso, não é? É. E proporciona o olhar reflexivo diante de uma imagem que cada um, cada espectador, e eu vejo isso quando o meu trabalho também é abstrato, o teu trabalho, ele já conseguiu se despir, eu diria assim, do figurativo, e ele tem uma força abstrata. Eu ainda estou a caminho, eu não consegui me desvencilhar totalmente da figura, é um processo, mas o olhar do espectador, cada espectador que olhar o trabalho vai ver uma coisa diferente. Sim. Isso é uma riqueza muito grande. Muito. Por exemplo, o Goya, ele é um dos artistas que eu admiro muito, que eu tenho uma imensa admiração e respeito. O Goya começou fazendo um trabalho muito poético, muito bonito, muito figurativo, de uma beleza clássica, digamos assim. Mas aos poucos ele foi rompendo, chega um momento em que ele enlouquece. Aquela loucura dele, a gente entra na sala do Goya, no Museu do Prado, por exemplo, eu, por exemplo, consigo passar por todas as obras dele, mas o que me seduz, o que me convoca é aquele momento de loucura dele. Então é naquela loucura que eu me encontro. Do desprendimento. Tem um quadro dele que tem um cachorrinho olhando assim para o nada, e não sei se é um cachorro, na arte é isso, então ninguém sabe, mas eu olho para aquilo e eu digo, ele precisou enlouquecer para deixar passar, atravessar esse processo. E essa loucura, estava conversando há pouco com o Léo de Oliveira, e a questão da loucura já foi conversado algumas vezes aqui no Hashtag Art, Lia Sanders, que é artista e médica psiquiatra, trouxe aqui a questão, a gente conversou sobre a questão da loucura, e essa inquietação do artista, essa loucura, é uma loucura com o pé na sanidade, né? Ela é fundamental, né, Ivan? Ela é fundamental. Van Gogh teve esses rompantes de loucura, outros, vários artistas brasileiros mesmo, e essa loucura da desconstrução, essa desconstrução louca, é o que rompe para a abstração? É verdade, assim, eu gosto de imaginar, o Michel Serres tem um pensamento que ele disse que a gente tem que sair da autoestrada. Entendi. E se misturar com lugares que você caminha os outros, veredas. Então você tem que sair daquela segurança. Da zona de conforto. Da zona de conforto, daquela estrada que já está dita, e você enveredar por aqueles caminhos novos. Ousar. Ousar. E isso te traz insegurança, mas eu acredito que essas camadas de insegurança vão ficando presentes, elas vão se somando, e você vai deixando que essa loucura sana, essa sana loucura, possa vir no seu trabalho. Que eu acho que dentro de nós tem essa parte mais inconsciente, que a gente traz tanto o nosso próprio inconsciente, a nossa trajetória, como também dessa trajetória humana. Então quando você deixa que isso, essa certa loucura, ela se imeja, ela vem à tona, então você, de alguma forma, você deixa que esses loucos que existem em você, eles possam viver. Como poeta, eu gosto muito do Fernando Pessoa, o Zé Terônimo de Fernando Pessoa, ele gosta de dizer que o poeta é um fingidor. Ele finge a dor que ele sente. Não é que ele está fingindo a dor, ele sente a dor, mas ele precisa fingir a própria dor. Então eu acho que o Zé Terônimo do Fernando Pessoa, por exemplo, é aquele, a possibilidade de coexistirem várias pessoas em você. Massa, massa. Tanto isso. E aí você, o artista, acaba conseguindo colocar isso no trabalho, né? Sim. E no caso da abstração e do teu trabalho, é um recorte. Sim. Que a gente nota, tive na exposição lá em Aracati, aproveitei o final das férias para dar uma passada lá, no Casarão Barão de Messejã. Isso. Isso. Passou. Com a curadoria da nossa querida, que já esteve aqui no Hashtag Arte, Natália e Nicolas, que está incrível a exposição. E aí a gente vê teu trabalho e o teu trabalho tem um percurso e tem um ritmo. Então esse ritmo é muito evidente no trabalho. E a gente, com as cores, com essa questão da sinuosidade, né? E mostra uma maturidade que, com certeza, veio desses anos de visitas a museus, a grandes mestres, né? Marcos, é interessante que a Nátaly, que eu tenho assim, e o Bernard, que fizeram um trabalho maravilhoso, eles fizeram as placas pesadas de madeira flutuarem. E essa flutuação é um estado de liberdade. Então o trabalho flutuou. Ele não estava na parede, ele não estava em cima, ele não estava embaixo, ele estava flutuando. Então a sensação de quando eu vi todo o projeto pronto, eu fui arrebatado, assim, eu fiquei boquiaberto, porque eu vi aquelas placas todas pesadas dialogando entre si, criando um próprio movimento que o trabalho já tem, o ritmo, o movimento, o ritmo, e você desconstruir a espacialidade. Você tirou do chão, não subiu, ele está entre. E mostrou o improvável, né? É improvável. Uma surpresa. A gente passeia ali pela exposição, são vários artistas, eu não sei quantos são, mas são... São 15 artistas. São 15 artistas, né? E a gente vai andando, os teus trabalhos são na primeira sala, a gente vai percorrendo a exposição, e a exposição vai causando surpresa. E eu acho que eu liguei, falei com... Na verdade, falei com a Nathalie pelo WhatsApp, Deus parabéns, falei contigo, que eu tinha visitado a exposição, e a Nathalie me disse, Deus parabéns pelo teu trabalho, e aí ela disse, o Ivan, ele permitiu que a curadoria acontecesse. É muito legal esse diálogo do artista com o curador, é necessário, não é, Ivan? Marcos, a Nathalie gosta de dizer uma coisa que eu concordo plenamente, que é o curador também é artista. É. Então, assim... A exposição é uma obra de arte. É uma obra de arte. Então, você, o artista, aí onde eu acho que o coletivo... Eu falei da solidão do artista, mas o artista também é um coletivo. Para mim, é fundamental a percepção e a perspectiva de que o artista também é um coletivo. Então, ele precisa se acercar de muitas pessoas, ele precisa somar com as pessoas, e ele precisa escutar outras perspectivas do trabalho dele. Então, o curador, um curador como a Nathalie, que tem essa visão de que também faz arte com um artista, apesar do artista, e através do artista. Então, assim, é fundamental ter essas pessoas, porque elas somam ao trabalho, elas agregam o trabalho. Então, assim, o trabalho, ele ganha outra dimensão, outra vida. Então, a obra de arte, ela está... Aliás, para mim, sabe, Marcos? Obra de arte é vida pura. É energia pura. Então, quando um colecionador, quando alguém leva para o seu espaço, para a sua residência, enfim, para o seu escritório, enfim, quando uma pessoa adquire um trabalho nosso, de artista, então, eu sempre imagino, e eu sempre gosto de sentir, de pensar, que aquele trabalho está vivo. Massa. E eu sinto isso, um trabalho vivo, ele não está levando para um lugar específico. Um objeto só, né? Não, ele está levando energia, energia viva e se transforma. Uma história, né? Ali é a materialização de um instante poético da arte e da história daquele artista, né? De um processo artístico. Sim. E aí tem muita energia, né? Muita. Muita energia. Tanto que eu converso muito com o Cardoso, com o Mário, com o Carlinhos sobre isso. A gente já conversou muito sobre isso. Quando o colecionador compra uma obra de arte, ele está comprando a história do artista. Não só aquela obra de arte bela, esteticamente, que ele achou esteticamente bonita, mas ali tem toda uma história. Sim. Conta a história da humanidade, conta a história do local, conta a história do próprio artista e conta a história do próprio colecionador, que está incorporando na sua vida aquele trabalho, né? Energia pura. É. Tem toda razão. Massa demais. Marcos, ele foi seduzido pelo trabalho. A pessoa foi seduzida pelo trabalho. É tão interessante isso, você deve sentir a mesma coisa. Tem trabalhos que eu olho durante o dia e vou olhar à noite, ou vice-versa. O trabalho se transformou. Total. Ele tem vida própria. É, verdade. Então, assim, o trabalho, ele caminha com as próprias pernas. É na hora que o artista aparentemente conclui, porque eu acho que a obra tem que sair, porque senão ele não termina nunca. Você abandona a obra, porque senão... Não, não, não termina. Não termina. Então, assim, alguns artistas me dizem assim, o Eduardo Frota, por exemplo, ele gosta de me dizer assim, que chega uma hora que você tem que parar, ou então você começa a destruir o trabalho. É. Sim. Ele sai do equilíbrio, né? E começa a desequilibrar. Porque ele esgotou a tua energia artística. Aí ele começa a declinar. Total. Eu não sei se é o teu caso, às vezes algumas pessoas acompanham o fazer artístico da gente, a minha esposa aqui e o Luiz Otávio, que estão ali, meu menino aqui, estão sempre olhando. Aí, às vezes, ele olha e diz, bicho, pai, estragou o trabalho. Exatamente isso. Calma, que ele vai voltar. Ele vai, sobe a escada, desce a escada. E é muito interessante. Até não sei qual foi o artista que eu conversei aqui. Essa questão, a gente falou de gastronomia, aparentemente é um ponto, né? É como na comida, né? Eu acho que o chefe, ele tem um ponto, né? Pronto, está pronto. E para a gente, eu creio que... Principalmente na abstração, eu acho que é isso aí, pronto, está o ponto, né? Aí ficou perfeito. Mas é isso. E essa questão da energia, disse tudo, né? Massa demais. E tem uma coisa, Marcos, que eu acho que essa energia... Eu compreendo muito a arte, eu falei dessa perspectiva também coletiva, porque a obra tem energia. Mas o artista, ele precisa entender que, como ele não é sozinho, ele tem um processo solitário, assim, de construção, de deixar... Dessa solidão. Mas ele precisa se acercar de muita gente. Então, eu sempre entendi que na arte, como a arte tem essa energia, eu já vinha experimentando isso em outras áreas do fazer, do conhecimento, e na arte não é diferente. Então, assim, já que é um objeto vivo, já que é um elemento vivo, vamos chamar de objeto, já que é um ser vivo, um ser que vive, já que é um ser que vive, então a gente precisa tratá-lo como um ser vivo que precisa de muitas disciplinas em torno dele. Massa. Então, assim, eu me vejo... Eu acho que não tem um certo e errado. Precisa de alimento. Precisa de alimento. Isso, de alimento. E o artista também, porque eu acho que é importante o artista se compreender dentro desse processo todo da arte. O fazer artístico dele está ali, mas ele precisa se cercar de muita gente, de muitas pessoas. Não dá para fazer... Não dá para seguir carreira artística sozinho. Não, não dá. Jamais, né? Hoje, principalmente, Marcos. Hoje, principalmente. Porque, assim, são muitas áreas que o artista não domina. Finanças, mercado e, muitas vezes, um processo curatorial, um processo também de você enviar uma obra, de você registrar obra. Então, são muitos elementos. Precisa do direito da arte. Então, eu converso com todas essas pessoas. Massa. Porque, para mim, a arte tem esse fazer, que, vamos dizer, que explode todo esse conjunto de elementos que a gente conversou agora há pouco, mas ele também precisa... O artista precisa encontrar o público. Entendi. Ou seja, é um ofício e ele tem um mercado e ele tem que ser tratado... A arte precisa ser tratada profissionalmente. Profissionalmente. Então, o Ivan Guimarães tem um olhar profissional e mercadológico para o trabalho de fora e para o próprio trabalho. É isso? Total. Porque, assim, eu confesso que, quando um trabalho sai das minhas mãos, me dá um pouco de tristeza. Para todo artista. Isso é fato. Mas o artista tem que superar essa tristeza. É como um filho que vai embora, assim, vai viajar. Mas eu me encerco de muito cuidado. Primeiro, para que a obra seja bem cuidada. Ela seja bem registrada. Entendi. Ela esteja nas mãos de pessoas que irão cuidar. Eu sempre digo, quando posso uma pessoa que adquire um trabalho, eu digo, olha, a obra não é sua. Você está cuidando dela. Entendi. Você é tutor. Você é um tutor. É um curador. Então, você não pense que é a obra sua. Você vai cuidar dela. E eu exijo. Cuide bem. Legal. Porque isso me exigiu muito deixar que você a leve. Então, assim, mas tem uma equipe. Eu trabalho muito com equipe. Entendi. Então, tem uma parte, por exemplo, o Mário, que é a parte empresarial. Que cuida da parte empresarial do teu trabalho de arte. Tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, pela expertise que ele tem na Europa, Portugal, e Irlanda, Itália, e também agora no Canadá. Enfim. E isso é muito importante aqui no Brasil, para que esse olhar... E, normalmente, a gente conflita, às vezes. Porque eu abro mão da minha percepção. Porque eu digo assim, aqui você entende mais do que eu. Entendi. Então, vai. Cada macaco no seu galho. Total. E tem uma parte administrativa, por exemplo. Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado. Administrativa, financeira. Quando eu vou dar um passo, eu digo assim, eu não estou sozinho, eu estou com a equipe. Massa. E é muito interessante, porque a gente nota que os artistas, muitos são autodidatas, a maioria é autodidata, e não tem essa formação profissional. Conversei aqui com o Deme Wilson Ferreira, que trabalha com a esposa, e a esposa é produtora e curadora, e trabalha empresariando a obra do Deme Wilson. Você vê que o trabalho flui de maneira diferente. Porque não há tantas galerias para abraçar tantos artistas. São muitos artistas, poucas galerias, poucos museus. Então, o interessante é que cada artista pudesse estudar ou ter alguma rede de apoio para poder dar vazão ao próprio trabalho. Só que nem todo mundo consegue isso, e não existe formação para isso, infelizmente. Então, às vezes, o artista tem um excelente trabalho e fica patinando, não consegue dar vazão, porque não tem essa assessoria. Sim. Você tem que cuidar, talvez, Marco, você tem que cuidar da obra como um processo e um projeto que ele precisa ter o hoje, o agora e o depois. Então, assim, eu não posso deixar, por exemplo, para o futuro, as pessoas cuidarem do meu trabalho. Entendi. Eu preciso que ele seja bem cuidado agora, depois e para o futuro. Então, a gente deixa, assim, uma herança de uma poética que a gente traz como artista, que ela é única, que ela é singular. Eu acho interessante, às vezes, os artistas ficam buscando o adversário entre o próprio artista. É um absurdo isso. Realmente. Porque, na verdade, quanto maior o mercado da arte, mais interesse por um mercado. Mais visibilidade. Mais visibilidade. Então, que venha mais artistas, que a gente possa congregar. Eu aprendi da filosofia desde cedo que não existe verdade. Existem perspectivas. Então, você traz a sua singularidade, é uma perspectiva. Você falou da cor, por exemplo. Eu gosto muito da cor. Sei que tem artistas que não gostam de usar cor. E em alguns trabalhos, eu acho que não cabe cor. E tem pessoas que vão olhar preferir o sem cor, e outras preferir o que tem cor. Quem manda não é artista. Pronto. Quem manda é o trabalho. O trabalho é o que manda você fazer. Assim, você escolheu. Eu não escolho coisa nenhuma. Ele já me escolheu. Ele pediu, né? Pediu. Então, a cor me escolheu. Então, como é que você combina cores? Tem uma teoria das cores. A gente se aprofunda. E a gente absorve e assimila aquilo. Mas, na hora, a decisão é muito inconsciente também. Claro, claro. E eu gosto muito da cor. Principalmente no abstrato. Principalmente. A gente vai produzindo e o trabalho vai surpreendendo o próprio artista. Você tem que ter a leveza e se deixar levar pelo próprio trabalho. Falar em trabalho, vamos mostrar os trabalhos do Ivan. Começar a ter o panorama desse trabalho belíssimo. Marcos, esse trabalho, o trabalho com lápis colorido, que eu acho que está entre. Qual o suporte? Esse é o papel. Papel, né? Papel. Esse aí é papel. Entendi. E os outros suportes. Mas o papel tem esse processo milenar. Essa materialidade que eu acho que o papel e o tecido, eles têm essa materialidade milenar que remete a uma construção coletiva, desde a plantação, etc. Então, eu acho importante o papel como matéria, como parte do processo, o papel e o tecido. Mas, assim, como eu olho muito para dentro de mim e deixo esses espaços fluírem, esse trabalho, por exemplo, esses trabalhos, é uma série que eu fui me inspirar. Onde é que é a sua fonte de inspiração? É uma célula e uma estrela. Massa. Sim. Tem um filósofo que diz, compreenda uma célula, um átomo, e você vai compreender como funciona todo o universo. A vida, né? A vida inteira. Então, eu procuro entender a menor parte. Aliás, a parte mais insignificante. Então, mas aí eu vou dando uma explosão. Porque os próprios seres estrelares, etc., eles têm um momento de atômico, de explosão. Então, para mim, deixar que essa explosão aconteça dentro do trabalho... A própria divisão celular é uma explosão. Massa demais. E, assim, tem trabalhos absolutamente que você não vai usar cor. Mas, para esses materiais, esses trabalhos, essas produções, para a minha cor... Eu dou um partido da cor. Porque a cor, ela está transmitindo outras sensações e outras experiências sensoriais que, enfim, o não cor também tem. Mas esse trabalho aí... E aí você tem como referência a célula, o orgânico, e aí tem a licença poética de colocar a sua cor nessa referência. Total. Azul não é água, o marrom não é terra, enfim. Mas essa organicidade... Eu olho para o meu próprio organismo, o coração bater, as tripas, as células. Pulsão. Pulsão de vida. A neurociência hoje fala que a gente tem a memória celular. Memória celular é aquilo que você traz como herança. Herança ancestral. Isso é científico. Isso é poético, mas é científico, principalmente. Então, assim, que memórias celulares eu estou trazendo dentro de mim? É isso que eu quero deixar aqui vaze. É isso que eu disse, que tem a porosidade, que isso vaze, que isso saia. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que eu gosto muito. São trabalhos que eu amo ter feito. E aqui fala do Ivan Guimarães. Fala do Ivan Guimarães. Massa demais. Vamos passar para frente? Maravilha. Pronto. Aqui é a gravura? É. Esse aqui já é uma xilogravura. Massa. E a xilogravura, para mim, tem uma importância muito grande pela cultura... Lindo, cara. Que trabalho lindo. É. Pela cultura popular que ela traz no nosso Brasil. O regionalismo. Trouxe um regionalismo muito forte, principalmente no Nordeste, etc. Mas a gente sabe que a xilogravura é oriental. Ela antecede muito o Nordeste do Brasil, mas ganhou dimensões no Nordeste do Brasil. Muita força. E é engraçado porque, por exemplo, esses dois trabalhos, para mim, são trabalhos fundamentais, que eu chamo aqui de ponto zero. Eu chamo essa aqui, a gente brinca dentro do ateliê, que isso aqui é a Monalisa. É o ponto de partida. Massa. Porque ele é aquele ponto que depois do meu trabalho se desdobra para o completo. Massa. Ele é um multiplicador. É o divisor de águas. O divisor de águas. Esse é outro, por exemplo, o manguezal. Que a gente chamou de manguezal. Dá nome às coisas, é muito interessante. Como os filósofos também diziam isso. Sócrates falava muito sobre isso. Platão também falava muito sobre isso. Dar nome às coisas, parece que, em certa medida, a gente também as tem. Batizar, né? É. A gente passa a tê-las diferente. Então, esse manguezal... Então, o título é importante no teu trabalho. Muito. Às vezes, ele surge no momento. Entendi. Às vezes, leva muito tempo, porque você ainda está processando o trabalho. Você dá um nome para ele, batizá-lo, eu acho que ele fica até um pouco mais feliz. Maravilha. Né, fica. E aqui é o manguezal. É o manguezal. Eu trabalho... Aí é um trabalho de estilogravura abstrata, exatamente, orgânica. Mas que eu... Para mim é fundamental, porque também é um trabalho político. Meu trabalho também é um trabalho político. Tem um olhar, tem uma crítica política, tem um olhar social. Total. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, para mim, fazer um trabalho chamado manguezal, e dar essa abstração, essas camadas, visíveis e invisíveis, é falar de um lugar também que a cidade vai devorando. Entendi. A cidade vai devorando esses espaços e que não podem ficar só na nossa memória. A gente tem que lutar. A arte tem que falar. A arte é guerra. Massa. A arte é luta. A arte, você olha assim e diz assim, isso não vai trazer nenhum problema, não vai ofender, não. A arte, se a arte, se o mercado estiver totalmente absorvido pela sua arte e bater palmas por completo, calma, tem alguma coisa errada. Porque a sua arte também, ela denuncia. Ela é crítica. Ela é crítica. Precisa criticar. É política. Então, a arte, ela é vida. Por ser vida, ela é política. Então, assim, aqui também tem, quando tem uma denúncia de todos esses espaços nossos que vão ficando, a gente não pode deixar que eles fiquem só na nossa memória. Isso. Ou então, as próximas gerações vão deixar de viver essa experiência incrível que eu tive. E quero que filhos, netos e as outras gerações tenham. Tenham acesso por meio da arte. A arte como um processo provocativo. Massa. Ele acha que é fundamental. Então, assim, eu trago toda a história da xilogravura brasileira, mas também misturo com ocidental, com oriental. Engraçado, eu estava na Irlanda com um trabalho lá, participando de uma feira em Dublin. E estavam com um stand lá, grande. E eu fui muito bem recebido pela Embaixada Brasileira. Eles fizeram um evento bacana para a gente. Mas na feira, eu achei uma coisa interessante. Muitas pessoas nos procuravam e diziam assim, seu trabalho é oriental, você é japonês, é chinês, né? Eu digo, também. Também. Porque a gente é atravessado pela... A xilogravura, ela é plenar. Multicultural. Multicultural. Então, assim, eu trago aqui todos os nossos grandes mestres, jota bodes, enfim, todos os grandes mestres da xilogravura nordestina presentes no trabalho também. Um trabalho muito, muito forte. Muito forte mesmo. E é da simplicidade. Estou conversando com o Túlio Paracampos aqui sobre a gravura. E na gravura, o menos é mais, né? Você usa pouca cor e fala muito, né? Sim. E tem uma parada publicitária. Porque quando a publicidade... Como você vai fazer isso com o Túlio? A publicidade é que você procura usar pouco e dizer muito. Como um trabalho desse aqui, a Monalisa, né? Sim. Então, tem uma força incrível usando de poucos elementos, né? Sim. É fantástico. Fantástico. Eu acho interessante, Marcos, quando a gente diz assim... O minimalismo, ele tem um... A gente aprende com todas as etapas... Vamos chamar assim de etapas? Mas, de todos os artistas, eu sou uma pessoa que devoro a arte de todos. Assim. Então, eu fico devorando como uma esponja. Aliás, diziam esse de Picasso. O Picasso, ele era como uma esponja que absorvia... Ele sugou o seu tempo. Massa. Então, eu acho que como artista... O artista precisa procurar ser essa esponja. O tempo todo. Massa. Ele precisa beber nas exposições dos colegas, ele precisa... Às vezes, é apenas um toque que faz com que ele desperte assim... Ele faz uma estrela explodir. Massa. Não é? E é interessante porque, assim, na exposição em W, eu percebi que as culturas se encontram. Você está falando do local, mas está falando do global. Porque o ser humano, ele tem diferenças culturais, mas é ser humano em qualquer lugar. E tem essa capacidade de perceber o outro e as outras culturas. Basta ser ofertado. Sim. Você tem que ofertar. E a arte tem essa capacidade. Total. Por isso que tem que ser ofertado. Tem esses grupos que são levados para conhecer outros países, para visitar museus. Não necessariamente lá fora, mas aqui também. Comecei aqui com a Graciele, que é diretora do MAUC. A visão das pessoas para os museus, para as galerias, ela é fundamental para que as pessoas despertem esse olhar para o todo. Esse olhar poético. Mas tem que ser oferecido. Sim. Tem que ser oferecido. O espaço cultural, que é a obrigação do Estado, ele precisa acontecer. Mas o que eu observo também é que as comunidades, que a cidade, principalmente no seu entorno periférico, que a gente não considerava tanto, a sociedade não considerava tanto esse artista que chega da periferia, mas muito pelo contrário, a revolução da arte não virá do centro. Vem da periferia, vem de fora para dentro. A revolução da arte, ela está acontecendo na periferia. Massa. A periferia está mudando o rosto da arte do Brasil e do Ceará. Então, assim, nós temos que escutar com muita atenção essa força, essa explosão que está chegando. É um grito contido. É um grito contido que está sendo gritado. Então, eu acho que isso é fundamental que o aparelho aconteça e eu acho importante. Às vezes me perguntam, Ivan, qual museu que eu devo ir? O perto da sua casa. Massa. Não há limites. Qualquer fruição de arte que você faz vai lhe transformar. Porque você chegue mais ligeiro. É, você tem que correr, porque a arte vai fugir dali. Ela vai para outros lugares. Então, corra. Corra. Não espere o momento perfeito. Não espere chegar a Rodin em Fortaleza. Mas, muito pelo contrário, veja quem está produzindo perto de você. Ele tem um mistério, um segredo para lhe apresentar. Massa. Massa demais. Bora para frente. Show de bola. Lindo, cara. Lindo demais. Olha aí, mais gravura. É. Tem um detalhe interessante aí que eu gosto muito da rua. Eu tenho um profundo respeito pela Glória Diógenes, que é antropóloga. E eu fiz um curso de um ano e meio com a Glória. Chamava de bate-papos, que eram semanais. E a gente explorou muito o estudo. É uma pessoa fundamental para o estudo contemporâneo, brasileiro. E eu gostava muito da rua e ela me provocou muito também. Então, esse trabalho, por exemplo, tem um trabalho que eu tive a ação do vento, da rua, de galhos secos, do ateliê. Então, assim, tem horas que o trabalho voava da minha mão e caía em algum lugar e eu entintava, etc. Então, tem muitos trabalhos que eu digo que é o coletivo. Sou eu, o vento, a luz, os galhos, pedras. E você se permite para esse improviso, né? Total. Para esse experimental. Total. Eu gosto muito da rua. Que riqueza. A rua, para mim... Então, eu vejo um piche. Eu vejo uma... Então, para mim, aquilo tem muita importância. Aquelas assinaturas da rua. Aqueles pequenos detalhes que estão na rua. Eu sou uma pessoa da rua. Eu gosto muito... A rua é coautor do meu projeto, do meu trabalho. Maravilha, maravilha. Bora para frente. Muito lindo. Muita força, né? Tem força o trabalho. E aqui o ambiente. Eu queria só parar um pouquinho antes de a gente avançar. Existem alguns artistas que têm um certo pé atrás com a arquitetura, com a ambientação, com a questão da obra de arte virar simplesmente um adorno. Como é que você vê essa questão do ambiente, da ambientação, da arquitetura de interiores e a obra de arte? Uma faz bem a outra ou não? Qual é o teu olhar para isso? Marcos, vai ser muito interessante, porque eu gosto muito assim... A minha casa, o meu apartamento, a Lara e eu construímos o nosso apartamento, mergulhado em arte. Então, eu tenho uma obra de arte de muitos colegas. Além de artista, é colecionador também. Colecionador, uma perspectiva de que aquilo faz parte da minha vida. Entendi. Então, eu vou me cercando de obras... Então, quando eu vou sair de casa, as pessoas não vão à igreja rezar, as pessoas fazem suas orações, suas meditações. A minha meditação, ao sair de casa, é passar pelas obras, por algumas, e eu vou bebendo daqueles... Eu saio outra pessoa. Então, para mim, a arte faz parte... Quando eu digo que a arte tem energia, eu vou bebendo dessa energia da arte. Então, o artista precisa encontrar o público. Onde está o público? Milton Nascimento dizia... Você tem que ir onde o povo está. Então, você precisa fazer com que o seu trabalho chegue às pessoas... Não há artista sem público. Então, ele não é artista. A arte tem que procurar... A obra de arte tem que ir para uma parede. Tem. Tem que ir para o ambiente. Se ela sair do ambiente do artista, ela necessariamente vai para o ambiente de alguém. Ou de um museu, ou de uma galeria, ou de uma casa, ou de um apartamento. Mas ela vai estar em um lugar. Total. Então, acaba que a arquitetura e os arquitetos interiores que fazem a ambientação têm um papel importante nessa vivência e em colocar a arte para os seus clientes. Marcos, é muito interessante, porque a gente vê... Eu vejo os arquitetos, tanto o arquiteto como também os design de interiores, etc., as outras disciplinas também. Eles são parceiros. Por que são parceiros? Porque eles estão transformando ambientes, dando mais vida, mais cor, mais espaço, mais funcionalidade aos espaços. A arte não é funcional. A arte é uma daquelas coisas que não servem para nada. Nada. A arte não tem funcionalidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é essencial. Entendi. Ao mesmo tempo que ela não tem uma funcionalidade, ela não funciona. Você não faz o quê? Você faz um cuscuz com arte? Não. Não é? Depende. É, pode também. Mas eu quero dizer que a arte não é uma coisa para funcionar. É uma coisa para ser, não é? Para ser. A arte existe realmente porque ela é essencial para a gente. Se existe desde as cavernas, quem somos nós para questionar isso agora? A gente tem que seguir agora com a força. E a poesia, não é? É poesia no mundo, não é? É poesia na vida das pessoas. Então, quando você está com a obra de arte na sua casa, no seu ambiente, no seu quarto, na sua sala, você traz uma energia nova para aquele lugar. Você transforma o espaço. Eu acho que a arte não está ali como um objeto decorativo. Ele está ali como um aspecto transformador. Então, ele está ali para transformar a vida das pessoas. Como transforma a minha, eu quero que transforme a das pessoas. Show de bola. Show de bola. Vamos para frente? Olha que coisa linda. Fica incrível, não é? Fica incrível. Fica incrível. Aí, imagina um ambiente desse sem as obras de arte. Perde 95%, não é? É. E eu costumo dizer, eu disse aqui no hashtag arte algumas vezes, o sofá, você vai trocar, vai vir uma nova moda de sofá, o abajur e tal, a obra de arte vai ficar. E vai ficar para o teu filho, para o teu neto, para as novas gerações e para o planeta. Vai ficar para transformar a vida das pessoas. Talvez uma brincadeira que podia acontecer é assim. As pessoas deviam primeiro adquirir uma obra de arte, colocar ela no lugar, depois dizer assim, a partir daí eu vou construir minha casa. Pronto. Entendeu? Assim, porque elas... Infelizmente, é o último. Às vezes, eu converso com os galeristas, estava conversando com o Guilherme da Ponte de Vista, e ele disse, infelizmente, o cara já tem gastado o dinheiro todinho, aí vai comprar a obra de arte. Não, fazer um convite aqui aos arquitetos que escolham primeiro a obra de arte para depois entrarem na ambientação. Pronto. Sugestão do Ivan Guimarães. E escolha artistas cearenses também. Pronto. Porque a gente tem que valorizar toda essa cadeia, essa rede de proteção. Nós temos artistas incríveis. Eu não conhecia nenhum artista que não me mexesse comigo. Não conheço. Eu me deixo envolver por aquela poética. Enfim, então, a gente tem que valorizar o artista cearense. Então, em cada prédio dessa cidade, em cada casa, em cada sala, a gente tem que pensar um pouco como Bill Gates. Em cada espaço, devia ter uma obra de arte. Da mesma forma que tem um computador hoje e tem um celular. Tem que ter uma obra de arte. Massa. Massa demais. Massa demais. Ivan, e este livro? Então. Europa Invisível. Como é que nasceu este livro? Você sabe, Marcos, que esse livro... Europa Invisível, de Ivan Guimarães. São crônicas. Crônicas dessa fruição. A gente devanear pelo mundo, a gente se permitir, a gente permitir conhecer outra cultura. A outra cultura já é a casa do vizinho, já é outra cultura. Então, a gente tem que sair do nosso isolamento mental, visão de mundo e se permear por todas as nossas culturas. Se você, se você, se você não, se você, se você abandona a sua cultura porque você conheceu outra, você não tinha uma cultura sólida. Como é que eu vou abandonar a minha nordestinidade? Não tem como. Não existe isso. Você agrega, não é? É. Então, você tem que ir a outras culturas. E esse projeto, esse livro, ele foi de andanças pelo mundo. São crônicas. Das suas viagens. As viagens que a gente fez ao longo dessas décadas. E pequenas crônicas que contam coisas que existem ou não mais existem. Então, assim... São seus textos. Textos. A cada imagem, a cada viagem, tem um... São crônicas. Algumas imagens são minhas, que eu fui fazendo também. Assim, a gente também curte a fotografia. E a gente vai também fazendo esse trabalho de contar pequenas histórias. Massa, cara. A gente está numa temporalidade que as pessoas estão impacientes para muitas histórias longas. Isso. Tem que estar histórias breves. Não é porque é pequena a história que ela não é profunda. Muito pelo contrário. Uma palavra já muda tudo. E o poder de síntese. O poder de síntese. Até porque essas viagens devem ter sido permeadas de surpresas. Muita coisa linda. Muita arte. E ter esse poder de síntese é incrível. É incrível. E coisas belíssimas. Trabalhos belíssimos. De vários países. Vários países. Quantos países? Tem ideia? Olha, nesse período já eram em torno de 30 países. Mais ou menos 30 países. Que maravilha. E o livro Projeto Gráfico, belíssimo. 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 Eu gosto muito, sabe, Max? Esse projeto me provocou porque a escrita também é uma forma de expressão para o artista. Então, para mim, por exemplo, a escrita funciona bem. Então, eu gosto também de escrever sobre e tentar traduzir aquilo que está borbulhando dentro de mim. Às vezes consigo, às vezes não. Mas, pelo menos, eu posso contar uma história. Assim, contar histórias é uma coisa maravilhosa. Por sinal, por exemplo, quando você está num projeto, você entra em Milão, por exemplo, no Castelo Esfosesco, que tem uma das pietas de Michelangelo. Então, você, por exemplo, você vê como aquilo muda. O Davi, na Academia de Florença, é clássico. Ok. Aliás, tem uma frase ótima que as pessoas gostam de... Que outro dia vi, que eu gostei bastante. Que é assim, eu não estou envelhecendo, estou virando um clássico. Massa. Eu estou virando um clássico. Então, assim, são mestres. Mestres que eu gostaria de deixar registrado. Alguns olhares meus. Isso é um trabalho formidável. É bacana. Esse trabalho é seu, viu? Esse é seu. O livro? É, o livro é seu. Pai, que maravilha. Muito obrigado. Lindo. Olha aí, que presente massa. Maravilha. Eu vou deixar também para... Vou usar como guia. Vou usar como guia. Eu leio sempre. É engraçado, eu leio de novo. Quando eu vou viajar, eu sempre releio. Cara, que massa. Obrigado, Ivan. Poxa, que presente lindo, hein? Que presente lindo. E instigante, né? Instiga a gente a viajar, a conhecer, a visitar os museus. Maravilha. Colocar a mochila nas costas e sentir todas as culturas do mundo. Olha que lindo. Lindo. Poxa, eu fiquei feliz demais. Muito obrigado. Maravilha. Ah, um prazer. E eu quero deixar um exemplar também para a casa da vovó Dedé, para que as juventudes, as crianças, os jovens possam sonhar. Sonhar alto. Que palavra linda, né? Sonhar. Sonhar. E não existe arte sem sonho, né? Não existe vida sem sonho. Pronto. Não existe vida sem arte e não existe vida sem sonho. Maravilhoso. É isso mesmo. Massa. Sonhar e pôr em prática. O sonho, ele é um elemento fundamental, porque ele desperta você para o que você ainda não consegue materializar. Não está feito ainda. Mas ele é uma espécie de átomo em explosão. Impulso. Impulso. Ele é um mergulho ainda no que não está sendo materializado. Não é palpável ainda, né? Não é palpável. Mas ninguém duvide do poder de um sonho quando a gente coloca o navio no mar. Você vai chegar no porto. Massa demais. Mas vai chegar. Massa demais. Ivan, e os projetos? Como é que estão os projetos? O que é que tem de novo aí de Ivan Guimarães? Então, este ano que passou, para mim foi um ano muito importante, porque eu vivi a experiência de estar no Centro Cultural Banco do Nordeste com a exposição individual, ouvindo as pessoas da rua, ouvindo os transeuntes, ouvindo os colegas, outros artistas, escutando o que eles têm a dizer sobre o trabalho, criando... Eu tenho uma criança que visitou a exposição, que disse assim, eu tenho uma crítica a fazer. Que legal. E ele falou assim, como se eu não estivesse preparado para ouvir a crítica. Eu disse, eu não sei se eu estou preparado para ouvir a sua crítica, mas eu quero escutar a sua crítica, não é? Legal. O que é que você tem a dizer sobre... Então, eu acho que você está aberto poroso, aberto, e para mim, por exemplo... A tal da esponja. A esponja. Você está, por exemplo, no Centro Cultural Banco do Nordeste, foi maravilhoso, com a exposição individual, a Jaqueline fez um trabalho incrível, de curadoria também, uma pessoa fundamental também para a arte cearense. Estive também em Dublin, participando da Feira de Arte, também foi muito importante ver um mercado maior, ver pessoas artistas do mundo inteiro. Para mim também, desculpa, para mim também foi importante, foi fundamental ver percepção de outras culturas sobre o trabalho. E também algumas coletivas. E no final do ano, agora, nos últimos meses, em Aracati, no Espaço das Artes Barão de Messejana, com a exposição... É um coletivo individual. A Nathalie conseguiu fazer isso. É um coletivo individual. Você se sente parte, se sente único e se sente no coletivo. Exatamente. Isso é muito maravilhoso. Muito massa. O artista se sente isso. Consegue contar a história de cada artista de forma única, de forma individual. Muito massa. E para 2024, este ano que nós estamos aqui, que vai ser um ano maravilhoso, um ano que... Está vindo aí cheio de coisa boa. Eu já estou construindo aí um ano cheio de alegrias, de sucesso. Porque é o seguinte, o artista, ele pode ser conhecido ou desconhecido, mas ele sempre será um sucesso. Porque ele trouxe ao mundo uma perspectiva que ninguém trouxe ainda. Ser conhecido ou desconhecido vai depender de muitas variáveis. Mas ele já é um sucesso. Ele é necessário. Então, assim, para 2024, eu quero ter um espaço aberto ao público, que a gente possa estar conversando mais. Maravilha. Um ateliê... Deixar o ateliê mais aberto ao público, para a gente possa conversar mais, ouvir. Ter essa comunicação com a galera, com a sociedade, com o povo... Com os artistas, com o meio, com galeristas, com colecionadores, com aquela pessoa que chega e diz uma palavra e vai embora, e é fundamental para você, toma um café. Então, eu acho que esse espaço, para mim, vai ser importante. E também, assim, tem alguns projetos que estão sendo trabalhados desde o ano passado. Uma parceria com a Nádia, que a gente vai fazer... A Nádia é uma ceramista maravilhosa, que vai estar também chegando no mercado. Tem um ateliê lindo, nós vamos fazer um trabalho de parceria em breve. Vamos abrir ao público, vai ser muito bacana. E também tem outros projetos que é fundamental. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que exercitar mais. A gente fazer trabalhos em pequenos grupos. O mundo acontece em pequenos grupos. O coletivo. Você pode apresentar o trabalho em pequenos grupos. Você não precisa chegar logo à massa. Enfim, isso pode acontecer, pode não acontecer. Isso é um acidente. Um acidente provocado. Mas você vai ganhando corpo, vai ganhando novas dimensões. Você precisa se deixar permear por vários olhares. E os seus projetos estão em que lugares? Lugares públicos, para 2024. Terão lugares públicos. Lugares privados, pequenos grupos. É uma taça de vinho que a gente vai tomar juntos. A gente precisa trocar ideias. É um clube do livro que eu vejo que cresceu cada vez mais. Então, o artista tem que chegar a todos os lugares. Então, não há fronteiras para o artista. E tem um tipo de trabalho que eu gosto muito de fazer, que é a pintura em madeira, que é um pouco de tudo isso. Eu pinto a madeira, depois eu vou retirando dela os excessos. Como no atalha. Como no atalha. E vou deixando aquilo. Então, é como se fosse, por exemplo, um trabalho efêmero. Entendi. Ele começa de um jeito, vai passando para outro. Só alguns eu vejo, até chegar ao grande público já transformado. É assim que eu penso este ano, 2024. Maravilha. Que eu seja transformado por ele, mas eu esteja pronto para transformar também esse meio. Então, o artista, ele é um transformador. Ele tem que ter uma missão. A gente fala hoje da missão das pessoas. Eu sempre acreditei nisso. O artista, ele tem uma missão. Ele está aqui para transformar o mundo. Que maravilha. Então, é isso que ele tem que fazer. Põe isso na cabeça. E 2024 vai ser um ano transformador. Para mim, que eu quero expor meus trabalhos, eu quero discutir, eu quero vender muito, eu quero que chegue a mais pessoas. E também eu quero, a partir daí, deste ano todo, modificando, me transformando, deixando mudar. Porque a experiência, eu acho que você tem muito isso, eu não posso deixar de experimentar. Eu sou sempre um aprendiz. Então, assim, Ivan, quantos anos você tem de arte? Eu acho que eu tenho de arte, eu tenho de vida. Minto, minto. A minha arte, ela é ancestral. Então, eu tenho muitas vidas anteriores. Vem de antes ainda. Muito antes. Então, eu quero que ele chegue às pessoas, que as pessoas participem dela, transformem ela e eu me transformo. Porque eu quero 2024, nascer cada vez um artista, todo dia um artista novo, diferente, preparado para a mudança. Tem duas palavras certas no mundo. Morrer e mudar. Eu prefiro mudar. Então, vamos mudar o mundo, que é bom. E que vem esse ano com muita arte. Ivan, a gente podia... O Instagram é Ivan Guimarães. Ivan D.C. Guimarães. Massa. Vão lá, visitem lá o Instagram, façam suas críticas, suas observações, curtam, não curtam. O importante é que você esteja interagindo. O artista não deve se influenciar muito se está sendo curtido ou não está sendo curtido. Se estão amando o trabalho dele ou não estão amando. Ele não tem que se preocupar com isso. Tem que ser visitado. Tem que ser visitado. Ele tem que estar se expondo. Por isso eu tenho uma equipe. Porque algumas coisas eu não quero nem ver. Algumas coisas eu quero. Mas, assim, é muito bom. E é isso. E para mim foi um prazer enorme estar aqui. Massa. Ivan, muito obrigado. A gente tem muito ainda para bater papo. Marcar uns cafés aí para a gente bater uns papos. E uma riqueza. A gente fala da história de Aracati, contada por esse trabalho belíssimo de abstração. Muito obrigado pelo livro. Vai servir de guia. E é um estímulo e um convite para a viagem, para conhecer os museus. E parabéns pela trajetória. E que venha muita arte e muitas discussões e muitas vivências. E hoje, cada hashtag arte fica algo de especial. Principalmente para mim. Eu acho que para a galera de casa também. E hoje, o que ficou mais especial, que a gente começou, passeou pelo programa e chegou ao fim, é que arte é vida. Arte é energia. Dito por Ivan Guimarães. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui, fazendo parte desse grupo tão maravilhoso de artistas cearense, curadores, galeristas. Temos que nos acercar de todos eles. Parabenizar o programa que está fazendo a transformação. Dando visibilidade aos artistas, para que eles possam mostrar a sua cara de gerações diferentes, de formações diferentes. E nesse caldo, nessa mistura, como diz Michel Cé, essa mistura, esse caldo é que faz a mudança. Essa mestiçagem é que faz as coisas mudar. Maravilha. Hashtag arte com Ivan Guimarães. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Massa demais, cara. Massa demais. Obrigado. Viva a vida. Viva a vida.